Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal. E você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também, meninas! Trazendo aqui pra vocês o vestido Anne. Vestido Anne com as marias aí na saia, no tecido viscolaicra. Lembrando que o vestido Anne tem forro, tá, meninas? Forrado, com as marias na saia. Olha só que lindesa! Tem bastante elastano, disponível nessas cores que vocês estão vendo aí. Eu tenho o tamanho do vestido Anne, do M ao extra G. O extra G dele veste até o tamanho 50. Sim, ele veste até o tamanho 50 e tem bastante elastano, meninas! Lembrando que o envio da Emanuel é daqui de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. Você consegue tá usando o vestido Anne aí com um casaco, você pode tá colocando um cinto também pra fazer aí a marcação na cintura. Olha quanta cor a gente tem disponível do vestido Anne, meninas! Você pode tá levantando um pouquinho as mangas, caprichando nos acessórios. Olha aí, ela colocou uma bolsa no tom laranja. Olha só, combinando aí a bolsa com a bota. Tá vendo como você consegue usar ele com bota? Escarpã, sapatilha, tênis, uma versatilidade você consegue tá usando aí com o vestido Anne, meninas! Lembrando que a Emanuel é de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. Vou deixar o link do WhatsApp e o link do Instagram aqui na descrição dos vídeos e sempre vai tá na descrição dos vídeos e fixado no primeiro comentário, tá bom? Pra você entrar em contato e saber mais detalhes aí sobre o vestido Anne. Saber os valores, saber formas de envio, saber sobre tecido. Olha só o vestido Anne como tem bastante movimento. Meninas, tá vendo aí? Tem bastante movimento o vestido Anne. Lembrando que ele é forrado, tá? Printa a foto do modelo que você mais gostar e manda aqui pra gente no WhatsApp. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Tá gostando dos nossos vídeos? Tá gostando aí da nossa coleção outono e inverno? Não esquece de deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal. E ativar o sininho e se inscrever aqui no canal, meninas! Se inscreve aqui no canal pra que você não fique de fora aí dos nossos lançamentos. Compartilha esse vídeo com uma amiga ou naquele grupo que você tem. Compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que ela vai amar. Ou então compartilha esse vídeo. Já deixa salvo nos seus favoritos também, que é pra você consultar depois. Olha só que lindeza o vestido Anne, meninas! Você consegue aí tá fazendo várias combinações. Você consegue até colocar um colete aí por cima. Fica bem despojado aí. Já vai um look mais casual quando a gente coloca o colete por cima. Tá vendo aí? Tá liberado o vestido Anne. Entre em contato e saiba mais sobre as cores e os detalhes do vestido Anne. Eu te espero aqui no WhatsApp, hein? Beijo, meninas! Tchau, tchau! Obrigado.